mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali quando viu o homem ficou com muita pena dele lucas capítulo 10 versículo 33 a parábola do bom samaritano é um dos textos bíblicos mais conhecidos quando se trata de explicar sobre o amor ao próximo um mestre da lei querendo constranger e encontrar alguma coisa contra jesus pergunta o que ele deveria fazer para conseguir a vida eterna e chega-se à conclusão de que é necessário amar a deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo e o mestre da lei então pergunta quem é o seu próximo e jesus conta a parábola do bom samaritano onde dois personagens não ajudam uma pessoa que foi assaltada e deixada muito ferida um sacerdote um levita mas um samaritano ajuda aquela pessoa uma ajuda improvável uma ajuda de uma pessoa que nunca se esperaria visto que havia desavenças e desgostos entre judeus e samaritanos no versículo 33 de lucas capítulo 10 é dito mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali quando viu o homem ficou com muita pena o samaritano da parábola não se preocupou quem é que estava deitado nem que se havia perigo ou poderia ser uma armadilha ele parou e ajudou esse texto nos ensina sobre amar ao próximo e muitas vezes vemos que é muito difícil amar a todas as pessoas e nem conseguimos isso pois somos pecadores e pecamos também nesta questão do amor e o intuito do mestre da lei era saber como conseguir a salvação e a salvação é conseguida através de observar a lei cem por cento em amar a deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo e somente jesus realizou isso quando veio a este mundo e obedeceu ao pai em tudo e nos amou a ponto de dar a sua vida para a nossa salvação nunca conseguiremos amar como jesus nos amou mas isto não quer dizer que não podemos tentar e e outra coisa também não conseguiremos a salvação amando as outras pessoas mas por sermos salvos em cristo queremos amar ao nosso próximo todo aquele que temos contato que conhecemos que convivemos como nós nos amamos jesus é o nosso bom samaritano que nos amou mesmo quando ninguém mais chegaria perto de nós e então motivados por esse amor vamos amar ao nosso próximo oremos bondoso deus muito obrigado por enviares jesus a este mundo para me amar e me salvar com a sua morte na cruz fortalece-me para que eu possa amar ao meu próximo como eu me amo amém